Transmutando no tempo e no espaço, aproveitamos a tarde antes do programa começar para falar sobre o sarau dos artistas que vai rolar lá no Barra Shop. E uma das figuras hoje presente é o Gabriel Moura, cara de uma carreira mais internacional do que nacional, mas tocando em Porto Alegre dessa vez de novo, né, cara? De novo, graças a Deus, assim, é sempre uma alegria vir para cá. E já não vem há algum tempo, então estou vindo aqui a convite do Adriano Trindade, que a gente se conheceu há pouco tempo no Rio, e vai ser uma maravilha fazer sarau lá com eles. Vários sambas, e não só sambas, mas elementos da música brasileira que fruímos do trabalho direto, né, cara? É, muitas parcerias, né, muitas parcerias, principalmente com o Seu Jorge, assim, que é o, talvez o artista, talvez não, com certeza o artista que mais gravou minhas músicas, então, os dois últimos discos são 18 músicas, né, com quase todas as músicas dos dois últimos discos, esses sucessos todos, Minas do Condomínio, Burguesinha, Amiga da Minha Mulher, Quem Não Quer Sou Eu, e agora a música também da novela, que não faz parte do disco, né, da abertura da novela da Rede Globo. E é um prazer enorme, assim, fazer músicas com ele, com uma voz que nem a dele, para defender as canções, né, então, me considero, assim, privilegiado. Bom, e já tem músicas do novo disco, vão estar nesse show também? É, sim, eu tô fazendo agora, terminei agora um disco novo, vai sair pela Som Livre, agora no final de maio, chama-se Karaoke Tupi 2, né, porque o Karaoke Tupi 1 já existe, ele acabou não sendo lançado, mas é um disco que foi produzido, e as músicas tocaram em algumas rádios no Rio, então, apesar de ele não ter sido lançado, ele ficou sendo o 1, e agora esse que vai ser lançado vai ser o 2, e vai sair pela Som Livre, tem várias parcerias também com o Sr. Jorge, com o Pretinho da Serrinha, com o Rogê, com o Jovi Joviniano, com o Muxebabe, enfim, meus parceiros lá do Rio de Janeiro. Espero fazer novas parcerias aqui, agora vindo para Porto Alegre, já prometi aqui com a Adriana e o Findade, a gente também inaugurar uma, ou várias, porque, na verdade, a coisa da composição é uma afinidade que vai se desenvolvendo, não dá muito para fazer assim, a distância, tem que se conhecer, tem que ter uma certa empatia e afinidade para que as coisas se desenvolvam, então, já está rolando a nossa empatia e afinidade aí, se Deus quiser, vai rolar a nossa primeira canção. Pô, Adriana, e como é que funciona esse projeto aí, o projeto está acontecendo de maneira sistemática, trazendo várias pessoas, então, é uma coisa bacana e grande, é uma maneira também da galera trocar uma ideia, estar próximo e até de sair novas canções também, compor, né? É, Domício, o que acontecia antes? Quando eu voltava para o Brasil, eu sempre convidava alguém, Rio, São Paulo, para vir fazer um som, como eu chamei a Patrícia Marques, o Marquesiano, o Versilo, o Lourosa, mas nunca nessa ideia de sarau, onde a gente pudesse compartilhar com o público mais pertinho ou com outros artistas, e a gente pudesse conversar, sempre naquela ideia de show, que a gente tinha compromisso de fazer um show e fazer um baile para a galera. Porém, agora, o sarau, estamos mais perto do público, estamos conversando sobre o nosso cotidiano, sobre o nosso dia a dia, como as canções nasceram, como a gente se conheceu, como fizemos aquela música, e é bem mais intimista, e eu acho que é também enriquecedor para quem está assistindo, e também para nós mesmos, né? Então, esse sarau já está na sétima edição, e temos hoje o prazer enorme de receber o Gabriel Moura, sofá dele, gosto muito das músicas dele, já toquei as músicas dele em diversos lugares, e eu acho que é o cara certo, né? Para essa edição, vai ser uma noite bem alegre, presente para o povo gaúcho, especialmente Porto Alegre, para essa noite. Bom, viu, galera, então, que ainda dá tempo ainda quem está assistindo o Radar de Lá? Dá tempo. Hoje, 19 horas, na FENAC do Barra, em Porto Alegre, sarau dos artistas, com Adriano Trindade, Gabriel Moura, Rafa Machado da Chimahuts, Nani Medeiros, Letícia, ex-hardworking, Fábio Santiago e Jack Brothers. Maravilha. Agora vamos fazer um sonzinho. Jorge vem de lá da Capadócia, montado em seu cavalo, na mão a sua lança, defendendo o povo no perigo, das mazelas do inimigo, vem trazendo a esperança. Jorge, nosso povo brasileiro, tem alma de guerreiro, não cansa de lutar, enfrentando um dragão por dia, na sua companhia. A gente chega lá, olhando para o céu, sou capaz de ver, salve, Jorge, na lua, tropeçando e levantando, sempre com você. Salve, Jorge, na rua, olhando para o céu, sou capaz de ver, salve, Jorge, na lua, tropeçando e levantando, sempre com você. Jorge vem de lá da Capadócia, montado em seu cavalo, na mão a sua lança, defendendo o povo no perigo, das mazelas do inimigo, vem trazendo a esperança. Jorge, nosso povo brasileiro, tem alma de guerreiro, não cansa de lutar, haha, enfrentando um dragão por dia, na sua companhia. A gente chega lá, olhando para o céu, sou capaz de ver, na lua, tropeçando e levantando, sempre com você, na rua, que vem, tropeçando e levantando, sempre com você, salve, Jorge, na rua, olhando para o céu, sou capaz de ver, na lua, tropeçando e levantando, sempre com você, salve, Jorge, salve, Jorge, salve, Jorge, salve, Jorge, salve, Jorge.